Olá, namores, tudo bem com você? Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Namor, eu tô aqui para a capa, bem gostoso. Olha, bem gostoso, fica bem bonita com o meu canal, com o meu canal. Aí, namores. Uh! Olha! Olha! Amadrita! Tô aqui, de boa, gostoso, meu canal. Grande, namores, eu amo vocês, tá? Tô aqui, gostoso, meu canal. Lá, namor, ó. Aí, namores, que gostoso. Olha, meu amor, caracaba. Vem lá fora, meu canal. Ó, tem falas aqui. Tem falas, ó. No meu canal. No meu canal. Uh! É isso, meu amor. Eu quero falar. Ah, eu tô sucrado. É isso, meu amor. É isso, meu amor. Eu quero falar. Deixa o meu bolete. Ó, meu canal. Ó, meu canal. Tem bolete também. Ó, meu canal. Ó. Meu canal, é isso, meu amor, eu quero falar, deixa um like aqui no meu canal. Tem gostoso, né, meu amor? Tem gostoso no meu canal. Meu canal, meu canalzinho, meus amores, estou feliz, estou aqui, cara e pata, cara e pata, meu canal, meu amor, é isso, quero falar, deixa um like, inscreva-se no meu canal e é isso. Beijo a você, meu canal, eu estou aqui, de boa, o meu canal, deixa muito like, inscreva-se no canal, deixa você, não esqueça do Instagram, do Twitter, não isso, beijo a você, tchau! Olá, meu amor, eles, tudo bem com você, o celular que tiveram no canal, eu estou aqui, é para cabo, para cabo, é gostoso. E onde eles vão? Olha, parece a luna. É gostoso. Vamos na passarela, fica aí, volta para cá. Olha ele, Amores, está aqui o meu pai, lindo. Lindo mesmo, né? Lindo mesmo, né? Sim. Deixa muito like, inscreva-se no canal. Eu tinha uma turma dele, quando ele tinha... Tudo sorrinha. Veio um monte de cara de caneira, né? É, nós tomamos café, mas nós viemos cedo. Aí. É que tomamos café, né? É, porque aqui tem... E o pior é que vai chover, né? Falaram que depois do almoço chove aí que é o pior, né? Que bonito, Amores. Aí, grava o Twitter aqui, ó. Ó, o meu canal. Nós estamos juntos, com a Vitória. Nossa gata. Tudo bem, é? Antes o pessoal passava de móveis para colocar isso aqui. Sério? Mas é porque os caras subiam lá em cima? Não, o carro atravessava aqui, né? O cara vinha pelo asfalto, em vez de pegar a terra, e depois passava aqui. Entendi. Por isso que você falou que me dá para dar aqui de novo. Aí, Amores. Se virar de cansa, se virar a sua monta lá, para fazer um conceito aqui, ó. Por isso que... Naquela igreja ali, bem em frente, tem estacionamento e tal, e você tinha que parar lá e vinha a pé. Aí, é onde nós ia chegar pela terra. Aí, Amores. Isso. Aí, Amores. Estou chegado. Estou no meu canal. Não, lá em cima pode ver. Tudo casa de... Tem de madeira. Tem de relatively sítio. Está mais... 저희, Amores. � emrollo. Tá bem, Amores. Mais gostoso, não, amor. Vamos ao canal. É o 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 canal.